Afinal, o Kratos é um herói ou é um vilão? Essa realmente é uma pergunta muito difícil de responder. Até porque, ao mesmo tempo que o cabeça de Rolon tem sim alguns atos heróicos, ele também faz algumas coisas que não são nada dignas de um herói. Como, por exemplo, logo no comecinho do God of War 1, depois que ele mata a Hydra. É nesse momento que rola aquele lendário encontro do Cleitão cabeça de ovo com o capitão do navio. E aí o careca só pega a chave do navio e derruba lá o coitado do capitão pra morrer na goela da Hydra. Bom, é claro que quem é mais fã de God of War tá ligado que esse capitão também não era nada gente boa, né? O bicho era um safado sem vergonha. Mas se o Cleitão fosse um herói, com certeza ele não ia matar o capitão do navio assim. Como eu disse, o Cleitão fez algumas coisas boas e também fez coisas muito ruins. Então nesse vídeo eu separei o que na minha opinião são as piores coisas que o nosso Cleitão cabeça de Rolon já fez durante a saga God of War. Entretanto, antes de mais nada, já confere se você tá inscrito aqui no canal com o sininho ativado. E aproveita pra deixar um like no vídeo também, porque assim sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber, não vai perder mais vídeo aqui no canal. Então vamos começar aqui por ordem de merdice. Da menos pior pra mais pesada, certo? Então na minha opinião, lá no God of War 3, foi de uma maldade extrema e sem necessidade nenhuma, o que o Cleitão cabeça de Rolon fez com a novinha do Poseidon. Ela, coitada, já tava ali sofrendo há muito tempo, sendo abusada pelo Poseidon. Além de fazer aqueles abusos que você tá ligado no que eu tô falando, o Poseidon também descia o rei na coitada. Batia na menina toda, tava sofrendo ali, mas o Cleitão cabeça de ovo branco não quis nem saber. Ele usou a menina como se fosse uma pedra pra parar ali a giruleta e ele poder passar pelo portão. Então, coitada da menina, acabou indo de beijo e morreu ali estrupiada pelo mecanismo. Quando você volta lá, você vê ali só o sangue e os ossos da novinha. Nesse momento, o Careca tava tão sedento por vingança que iria logo acabar com todo mundo do Olimpo, que nem pensou direito. Matou a novinha. Ele poderia ter feito isso de outra forma, ter encontrado algum calço ali pra prender o mecanismo, mas acabou que foi a novinha mesmo. Eu achei muita maldade por parte do Careca. E você? Agora no God of War Ghost of Sparta, esse Careca miserável fez uma peripécia gravíssima. Se você ainda não tá ligado, Atlântida realmente existia lá na Grécia do Cleitão e era uma terra onde todo mundo se dava bem, todo mundo prosperava. Era como se fosse o lugar dos sonhos ali pros gregos. Mas o grande cabeça de Rolon acordou a Titã Tera, que é uma Titã tipo vulcão. E a erupção da Tera zoou o lugar inteiro e acabou afundando a cidade de Atlântida. Ou seja, na mitologia de God of War, quem afundou Atlântida foi o Cleitão. Você acredita nisso, velho? Agora uma outra coisa que realmente é muito grave e azeda todo o caldo em qualquer rolê é você mexer com as linhas do tempo. Pode prestar atenção que tudo que envolve viagem no tempo sempre dá alguma merda. Pois então é justamente isso o que o Cleitão cabeça albina faz em God of War 2. Mas não uma. Ele faz duas vezes. O miserável bagunça a linha do tempo duas vezes no mesmo jogo. Como é que pode, velho? Quando o Zeus dá um pelé no Cleitão e consegue matar ele logo no começo do jogo, a gente passa o jogo inteiro indo atrás das véias do destino. Então quando o Cleitão chega lá, é óbvio que ele mata as mulher que controla as linhas do tempo. Mas ele poderia fazer o que ele quisesse então. Porque ele tava com o poder do tempo. Você acha que ele foi lá salvar a própria família e desfazer toda a merda que ele fez? Não. O Cleitão preferiu voltar naquela hora onde o Zeus mata ele pra acabar se salvando. Aí já deu um rebulis danado. Porque naquele momento tinha dois Kratos existindo. E aí existe teoria de loop temporal. Porque tem que ter um Kratos no passado, o Kratos do presente. Aí esse Kratos que tá ali é o Kratos do futuro. Rapaz, bagunçou um coreto todo. E até hoje, cada vez que alguém tenta explicar esse negócio, fica pior ainda. Então é melhor deixar como tá essa bagunça aí. Mas o cabeça de Rolão não ficou satisfeito com isso. Depois de causar todo esse rebuliço do tempo, o miserável voltou de novo lá naquela sala do tempo. E voltou mais ainda na linha do tempo, lá na época da Titanomaquia. E mudou tudo que era pra acontecer. Ele salvou os titãs da época da Titanomaquia. E pegou esses titãs pra subir o Monte Olimpo. Tudo isso porque ele tava cego pela vingança. Ele não tava enxergando mais nada na frente. Além de quero matar os deuses do Olimpo. Nem se parece com o Kratos sábio de hoje em dia, né? O pior é que depois de fazer tudo isso, o Cleitão conseguiu o que finalmente ele queria. Durante o World of War 3, o careca albina foi se vingando dos deuses do Olimpo um por um. E acabou que foi matando todos até chegar nos eus. Matou o próprio pai e todo mundo já tá ligado, né? Ele também fez uma coisa legal que foi devolver a esperança pro povo da Grécia. Mas ali já tava tudo acabado. Porque no God of War 3, no finalzinho, o Kratos acabou simplesmente destruindo tudo que existia na Grécia. Porque com a morte dos deuses, acabou tudo por ali. O mundo ficou totalmente destruído. E até hoje a gente não sabe que fim que deu a Grécia. Como é que ficou lá depois desse rebuliço. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal comentando o que pode ter acontecido na Grécia. Se você não assistiu, dá uma bisoiada aí que o vídeo tá bem legal e fez bastante sucesso até. Então depois que terminar esse vídeo aqui, dá uma bisoiada aqui no primeiro comentário fixado que eu deixei o link desse vídeo. Olha lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas eu fiz questão de deixar agora pro final o que, na minha opinião, foi o maior erro do Kratos. A coisa mais bizarra que ele fez, que jamais ele deveria ter feito. Tudo começou naquela mardita treta dos bárbaros contra os espartanos. Onde o Kratos tava levando a pior. O exército de Esparta tava tomando um pau. E o Cleitão ali, antes de bater com as caçuletas. Porque o bárbaro ia matar o Cleitão. Aí ele foi, apelou, sucumbiu pro Ares. Que aí não teve como, né? Usou o hack do Ares ali. O Ares deu um jeito no exército dos bárbaros. E aí deu as lâminas do Kratos pro Cleitão. E foi com as lâminas do Kratos que ele deu um Zé Fini no coitado do bárbaro. O problema é que a partir daquele momento, ele concordou em ser um servo do Ares. Essa foi a promessa do Careca Albina. E esse não foi o pior erro. O negócio que vem agora. O Ares é um bicho miserável. E pra ser escravo dele, tem que ser perfeito. Não pode ser qualquer um. Então, na opinião do Ares, um guerreiro perfeito não pode ter vínculo nenhum. Até porque sentimento é fraqueza. Inclusive, até concordo com isso. Sentimento realmente é a maior fraqueza da gente. Desde pequeno, quando alguém xinga a gente na rua, beleza. Mas quando xingava a mamãe, o couro comia. É ou não é? Então, você que é pai, por exemplo. Alguém pode fazer qualquer coisa com você. Mas e se fizer com seu filho? Então, sentimento realmente é fraqueza. E o Ares, sabendo disso, quis eliminar qualquer tipo de vínculo de sentimento que o Kratos tivesse. Por isso, ele cegou o Kratos ali com uma espécie de raiva. O Kratos estava meio que enfeitiçado, digamos assim. Então, foi desse jeito que o cabeça de Rolon atacou aquele vilarejo e matou todo mundo que estava por ali. O problema é que ele nem imaginava que estava matando a própria família. Dentro daquele vilarejo, ele acabou matando a própria mulher e a própria filha. É claro que quando o careca se tocou no que acabou de fazer, ele ficou pistola com Ares. E disse que não ia mais servir a ele nem nada. Renegou tudo. Ficou full pistola mesmo. Só que aí já era tarde demais. Ele já tinha matado toda a família. Inclusive, foi por causa disso que aquela oráculo misteriosa que só aparece nesse momento amaldiçoou o Kratos. Fazendo as cinzas da mulher e da filha dele ficarem grudadas pra sempre no corpo do Kratos. Pra que todo mundo soubesse o pecado que ele cometeu. E foi assim que nasceu o Fantasma de Esparta. Que inclusive, depois a gente vê, que a fama do Fantasma de Esparta saiu até da Grécia. Ficou conhecida na mitologia nórdica. E eu acredito até que a fama do Fantasma de Esparta é conhecida por todas as mitologias do mundo inteiro. Guarde o que eu tô falando, hein? Então, pra mim, sem sombra de dúvida, ter matado a própria família foi a pior coisa que o Kratos fez. Mas agora eu quero saber de você. Com base em tudo nisso, o Kratos é um vilão ou é um herói? E qual foi a pior coisa que o Kratos já fez? Comenta aqui que, como sempre, eu tô de olho em todos os comentários. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho. E também de deixar o like pra não perder os próximos vídeos. Aqui na tela tem dois vídeos que eu tenho certeza que você vai curtir também. Porque agora eu vou ficando por aqui. Mas a gente se vê, como sempre, nos próximos vídeos. É nóis!